De janeiro a junho deste ano foram 13 assassinatos contra 16 mortes no trânsito. Em relação ao ano passado, o número de feridos subiu em 32, saltando de 229 para 261. Um levantamento feito pelo Corpo de Bombeiros e divulgado pelo Conselho de Segurança, de janeiro de 2010 ao primeiro trimestre deste ano, revela os locais onde ocorrem o maior número de acidentes de trânsito. Em primeiro lugar, aparece a Avenida Governador Roberto Silveira, em Conselheiro Paulino, com 221 ocorrências. A Avenida Engenheiro Hans Geiser, próximo a Duas Pedras, aparece em segundo lugar, com 214 acidentes. Em seguida, está a Avenida Costa e Silva, que liga Duas Pedras ao centro da cidade. O número de ocorrências chegou a 189. Em quarto lugar, aparece a Avenida Conselheiro Júlio Zarpe, que dá acesso ao bairro de Olaria. Na relação, ainda aparece a Via Expressa, na 11ª posição, com 156.